O tempo passeia por aqui. O tema da Feira do Livro desse ano diz muito sobre a história do maior evento literário a céu aberto da América Latina. São 70 anos de muita celebração da cultura e da arte através da literatura. Como em outras edições, a URGS marca presença nessa grande festa através da Rádio da Universidade. O programa Estação dos Livros, transmitido ao vivo aqui, na Praça da Alfândega, existe há mais de 30 anos. Hoje, viemos acompanhar um pouco desse trabalho e conversar com jornalistas e escritores. A gente dá voz à diversidade, à literatura que não tem tanto espaço na grande mídia. Então, autores que estão começando têm espaço aqui. Cursos de literatura, que tem muitos agora, eles têm seu espaço. Então, há mais de 30 anos, a Rádio da Universidade desempenha esse papel, junto com a URGS, que é disseminar a cultura ultrapassando os muros da universidade. Toda disseminação de informação e de comunicação é fundamental. Inclusive, porque hoje nas redes sociais circula tanto conteúdo deseducativo, que é fundamental que a gente mantenha canais de conteúdos educativos, conteúdos que enriquecem as pessoas. Então, eu acho que a universidade faz a sua missão, que além da produção do conhecimento, é também a disseminação do conhecimento e o papel de extensão da universidade estando aqui, dentro da Feira do Livro e fazendo parte desse evento, que é mais do que característico, mais tradicional do povo gaúcho. A academia começa precisamente porque determinadas pessoas precisam de se juntar para partilhar conhecimento. E quanto mais partilham conhecimento, mais ele se desenvolve e se desenrola. É muito importante que a academia não se distancie da literatura e dos próprios escritores. É a primeira vez que eu lanço um livro. O Senado Federal tem há 25 anos ininterruptamente participado da Feira do Livro e várias obras, o Senado lança, agora de minha autoria com meu nomezinho, assim, é a primeira. E o meu livro trata do intraempreendedorismo, quer dizer, a capacidade daquela pessoa de inovar de dentro da organização, sendo parte da organização, fazendo com que a missão da organização esteja efetivada de uma forma mais moderna, mais nova, mais adequadas com essa mudança de tempo, essa modernidade líquida que a gente vive. O vício dos livros, o vício da leitura, o amor que temos pelos livros, ou que algumas pessoas têm pelos livros, e como isso tem moldado a humanidade ao longo da sua história. Esta é, como eu costumo dizer, a primeira tecnologia criada pelo ser humano para gravar os seus pensamentos. Portanto, é um exocéreo, um cérebro exterior, é uma memória externa. É a primeira vez que nós conseguimos gravar os nossos pensamentos fora do nosso cérebro. E isso tem um valor imenso, até porque eu consigo, por exemplo, ler os pensamentos de pessoas que viveram há 2 mil, há 3 mil anos. É uma felicidade. Eu vou confessar para vocês que eu chego na Feira do Livro, eu sinto cheiro de pipoca, porque o cheiro de pipoca é o cheiro da infância. Da infância daquela menina, como todos os alunos das escolas gaúchas, que por esses corredores aprenderam a gostar da literatura, aprenderam a valorizar os escritos e os livros. E, para mim, é muito enriquecedor e enche o meu coração poder voltar agora com uma obra. Eu creio que todos os eventos à volta do livro, e quanto mais informais, melhor. E, portanto, o contacto com o livro e o contacto, assim, muito orgânico, em que as pessoas caminham pelas ruas da cidade e encontram os livros e encontram os escritores. E também é muito importante para os autores, por incrível que pareça, porque nós também nos compreendemos muito melhor através do contacto com os leitores. e eles têm as suas interpretações. Cada livro, cada leitor lê o seu próprio livro, e, portanto, não o livro que o escritor escreveu, de facto. Eu acho que um evento chegar na edição, um marco de 70 anos, tendo passado por uma pandemia, por uma enchente, e a feira está aqui, está linda, está grande, está cheia, e vê todo esse povo, mesmo que tu não compre o livro, mas tu pegou o livro, tu folheou o livro, já é cultura, né? Tu já fez até uma social através do livro, então eu acho que é tudo de bom.